Carro esportivo no Brasil ou é muito caro, ou então é um esportivo de mentirinha, também chamado de esportivizado, que tem apenas decoração, nada de desempenho. A única exceção a essa regra era o Sandeiro RS, que a Renault caprichou com motor 2 litros de 150 cv, freios a disco nas quatro rodas, câmbio manual de seis marchas e custava no entorno de 100 mil reais. Claro que tinha também uma decoração externa e interna, mas não emplacou 2022 em função da nova legislação de emissões e os interessados podem comprar as 100 últimas unidades produzidas em uma edição limitada chamada de Finale. Não deixa de ser um grand finale para esse bravo esportivo da Renault.